Cuidar de um animalzinho não é uma tarefa nada fácil. E pensando nisso, a protetora Carol D. Donati está fazendo uma indicação ao prefeito Chico Brasileiro. Um olhar voltado às necessidades das protetoras aqui em Foz do Iguaçu. A parlamentar está sugerindo a possibilidade de um cartão auxílio para protetores e ONGs de animais cadastrados no município. Eles podem comprar a ração que eles preferem, da marca que eles acharem mais interessante para os cães que eles abrigam. E ir diretamente nos locais perto da casa deles, para não ter que se deslocar até o horto municipal para estar recebendo essa ração da prefeitura. Essa protetora diz que a ração distribuída pelo município para ONGs e protetores de animais contribui muito nos cuidados. Mas seria de extrema ajuda rações específicas. Então, com esse cartão que, se Deus quiser, o prefeito vá nos atender, será muito melhor. Porque você pode direcionar as rações da maneira da sua necessidade, né?